Vem a pegar meus bajãos, quentes, roscas, quentes É quase noite, agora aqui estou Empresa em pensamentos, veja como escuro, como desgraçado Aqui estou Empresa em pensamentos, veja como escuro, como desgraçado Aqui estou Ah, 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 ah Música Então venha, refei, que bajos, quentes, roscas, quentes, cobrer Resgate-me Estão em pensamentos, veja como escuro, como desgraçado Aqui estou Como desgraçado Aqui estou Irona Rosenfeld, молодa talonaveta scurraca, o futuro de nosso país Iro, a qual música você singa agora? Isso é bumbos, certo? Isso é o ciprinho, 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 ciprinho Absolutamente verdade, eu fiz essa música na portugais É assim, esse é o que? É o que? É o boscano ou como? Sim, nós fizemos ela em um tipo de não esperança Nós fizemos ela em boscano na portugais Certo, obrigado! Iroça, você vai 28 cidades, vai ser um concerto com você E qual vai ser a program? Essa música vai ser portugais? Sim, essa música também vai ser um de surpreis E ainda vai ser um de surpreis Venha para os concertos e veja Não, vamos assim Todas as músicas portugais? Não Todas as músicas? Não, não todas as músicas portugais Não todas as músicas portugais, não todas as portugais, vão ser em inglês E, em princípio, a nossa program é muito divertida e dançante e apagante Então, eu acho que nós vamos dar um bom tempo, um positivo E por que a portugais? Por que a portugais? Por que a portugais? Porque é o Básanova Então, é assim que nós fizemos E, em Um, além de estar, você é uma música títula Nós estamos de contínuo nesse momento Você ainda estáactiva, você ainda filmou no cinema Você é uma títula títula E nos temos esta águas filmes de sua como você игрou Vamos agora nós pudéssamos, você pode comentar, sobre isso, como é a trabalhar Agora vamos para comer Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Eu filmava-se em algum tipo de trilha. É uma cidade de mal. Sim, sim, sim. Muitos sabem que você jogou no papel. Conte-nos, como você passou a castigar essa caixa? Na verdade, a castigar eu passava muito fácil e fácil. Tudo através do vestido. Sim. Eu passava na castigar e me, propriamente, me escolhia e me olhou. E disseram que eu era realmente não comediante. E muito sério. E, propriamente... Você é muito sério. Você é muito sério. Você é o medo de ir ao mesmo tempo. Eu também acho que... Lá caem de jovens esse personagem. O, é fantástico. A quarta. Ou seja, a quarta. Ou seja, a quarta. Certo, eu não lembro o filme desse filme. Porque eu estava na castigar. Foi muito difícil. E eu, como... Chegou a filmagem, não dormindo, não bebendo. Aqui, na peleão, não bebendo. E aqui, eu também, como... É um estrago. Até o ovo se descoou, até que não dormiu. Isso é verdade. Então, a próxima. É uma filmagem nova? É um dos meus caros. Então, eu era muito interessante. E um homem como um homem. Não dormiu. É um é tão interessante. Como você trabalhava com o Johnny D direction? Você é um dos meus... Isso dizem-eu. Desde assim, de direção. Por isso, ele era muito interessante. Ele era tipo um outro tipo, ele era verdadeiro. Ele era um homem. Em общем... As filmadas foram muito divertidas, não esperas. E deixaram todos os filmes... Não, não se torne. Não se torne. Irrô, escuta. Se você quer dizer sério, quando você ganhou o terceiro lugar, quando você recebeu especial um aniversário de Lime e Vajcoli, nós achamos que você vai ser o nosso primeiro Tino e Karol, digamos assim. O que não aconteceu? O que não aconteceu? Na verdade, eu acho que tudo está em frente. E eu vou mediramente, eu acho que tudo está em seu objetivo, que eu me colocou em frente. Mas, eu acho que... Eu acho que... A direção de música, que eu trabalho e que eu peguei, não é muito popular. E com todas as músicas de popes, eu também não gostaria. Eu gostaria de fazer música. Mas você, por exemplo, tem até a reportagem de música, que escreveu Máxim Dunaevsky, certo? Sim, sim. Como você conheceu com ele? É, na verdade, uma longa história. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos. Eu приехava em Moscou na gástrola. E, na verdade, nós nos conhecemos na uma das festas. Eu gostei dele, como vocalista. E ele decidiu fazer esse presente.